Música Salve, salve amigo ligado na TV Brasil, uma ótima tarde a você que nos acompanha, falamos com imagens ao vivo, direto do Ginásio de Esportes Berlim Carolo, na cidade de Campo Mourão, no Paraná, foi dada a largada, vão começar os playoffs decisivos da Liga Nacional de Futsal e toda quarta e domingo você acompanha conosco aqui na TV Brasil. E o primeiro jogo já é um jogaço, Campo Mourão e a equipe do Magnus, a equipe de melhor campanha até agora na competição. As duas equipes se enfrentaram nas quartas de final na temporada passada, Magnus levou a melhor, Campo Mourão quer dar o troco. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos direto ao estádio, ao Ginásio Berlim Carolo, falar com o repórter Otil Bandeira, que tem todas as informações, o ambiental, o clima do jogo, tudo bem Otil? Boa tarde! Boa tarde, Ramiro, um abraço aos amigos da TV Brasil. Realmente é um clima espetacular hoje, 29 graus aqui em Campo Mourão, inclusive aqui também, nós é um ginásio muito adaptado, muito bom de se jogar futsal e teremos sem dúvida nenhuma, né, a temperatura muito maior do que a quadra, porque para eles começa agora o campeonato, em função do mata-mata, né. O que passou, passou. É claro que o Magnus tem uma vantagem enorme por ter sido aí, ter feito 100% de aproveitamento. Já o Campo Mourão, que na última partida conseguiu a sua classificação, portanto, quer dar agora o resultado de que não tem toda a competição no primeiro turno. Portanto, daqui a pouquinho nós teremos, então, esse jogaço de futsal. E com essas lindas imagens e depois do hino nacional brasileiro, nós vamos com as escalações das duas equipes, começando pelo time da casa. Tá aí o Campo Mourão, David é assim mesmo, viu, é sem o I. O goleiro, camisa número 1, cai o número 21, o Luiz Fernando, camisa 20, 30, Hernandes. E número 10 é o Sinoé, esse é o time do técnico alemão, o time da casa Campo Mourão do Paraná. Agora a escalação do Magnus, 100% no primeiro turno de todos os jogos, 12 jogos com vitória. 85, Johnny, 14, o capitão e artilheiro do Campeonato, o Rodrigo, 20, Leozinho, 17, Leandro Lino, número 9, o Charuto, o treinador é o Ricardinho. Essa é a equipe do Magnus Futsal de Sorocaba. Vai começar, apita o árbitro, saída para a equipe do Magnus. A bola já tá com o artilheiro da competição, o Rodrigo, tocando ali para o Leandro Lino, esse é o Leozinho. São os primeiros movimentos de partida. Em Campo Mourão, tá aí no detalhe o goleiro David. Reposição lateral, vai fazer a cobrança por ali, o camisa número 30, Hernandes. Choco, somando aqui, os titulares da equipe do Magnus, que estão em quadra, só o goleiro Johnny não fez gol. E dos 51 gols do melhor ataque aí do Magnus, 22 estão em quadra. Rodrigo, 9, Leozinho, 3, Leandro Lino, 5 e o Charuto, 5. É, o Ricardinho colocou uma equipe rápida, uma equipe muito habilidosa, né? O Rodrigo mais ali para dar uma segurança atrás. E agora é playoff, né, Ramiro? Tem que ir para cima, tem que tentar buscar o resultado, claro, com cautela. Mas a equipe do Magnus vai tentar imprimir o seu ritmo de jogo. E já vai o Magnus, a pancada, a bola passa à esquerda do gol do David. Vai para tiro de meta. Kleber Grabowska, Magnus, 12 jogos, 12 vitórias, 51 gols incríveis. 22 só entre os titulares em quadra, é o que eu falava com o Choco. E um detalhe dessa campanha do Magnus, né, apenas dois desses dois jogos tiveram diferença mínima, né? Vitória de 3x2 e acho que 4x3 são os dois resultados menores do Magnus. Isso mostrou a superioridade e um grupo que tem o Corinthians, por exemplo. E contra o Corinthians, resultados expressivos, duas goleadas, né? Então o Magnus, ele fechou em alta, fechou com 100% e vem com tudo. É um grande desafio para o Campo Mourão. Que está aí com o Hernandes. Hernandes é um dos artilheiros, tem quatro gols. O outro é o Sinoé, tem seis. Experiente, pivô da equipe do Campo Mourão. Sinoé. Cobrança lateral, reposição lateral para a equipe do Campo Mourão, que segura a bola pelo lado esquerdo de ataque da quadra. Tentando sair da forte marcação da equipe do Magnus. Aí vai trabalhando o Hernandes de novo. Mais atrás ali com o Caio. Tocou a bola na frente, quem dominou foi o Luiz Fernando. Aí vai trabalhar o goleiro David. Bola na frente. No meio da quadra ali, o Campo Mourão domina. Esse é o Caio. Capitão da equipe do Campo Mourão. Levou a bola para o fundo. A bola explodiu em cima da marcação do Leandro Lino. Aí no detalhe, um dos craques da equipe do Magnus, o Leandro Lino. Bola fora em reposição lateral. É o primeiro jogo dos playoffs. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado. em Sorocaba para definir quem é que vai passar para as quartas de final. Olha a pancada do Caio. A bola passou à esquerda do gol. O Johnny acompanhou por ali, mas essa bola passou perto. Vamos ver de novo. Foi na confiança. O Caio bateu. Deu um susto ali, Choco. Muita gente na frente. O Caio tirou bem essa bola rápida. E o Johnny, quando viu, só quando ela passou. É, quando ele viu a bola estava em cima. A sorte dele estava fora, né, do alcance ali do gol. Fala, Otil. Jogo parado agora. Pisaram no pé do Sinueiro. Já viu o que aconteceu. Mas eu ia dizendo de que o Johnny saiu do Pato Branco como bicampeão, né, e agora está defendendo a equipe do Sorocaba, né. É, e pode, quem sabe, enfileirar. Um tricampeonato, hein, Choco? É. É um tricampeonato. É, o Pato também está atrás desse tricampeonato. E é inédito, né, Ramiro? Tricampeonato é consecutivo. Mas o Johnny é um grande goleiro. Com certeza vai somar nessa grande equipe do Magnus aí. E vamos ver como é que ele vai se sair aí vestindo essa camisa. Aí vai trabalhando bola o time de campo. Morão. Quem passou o pé ali na bola foi o Luiz Fernando. Já recuperou aí o Leandro Lino. Rolando para o Leozinho. Tentou abrir a jogada. A bola escapou dele. Reposição lateral. 17 e 27, restando para o fim do primeiro tempo. Você ligado na TV Brasil. Acompanhando as emoções da Liga Nacional de Futsal. Fase de oitavas de final. Vem descendo o campo Morão. Tentando surpreender a equipe do Magnus. Bola mal passada ali pelo Luiz Fernando. Está fora. E aí no detalhe o artilheiro do campeonato, Rodrigo. Que também é, Kleber. O líder em cartões amarelos da competição. Ele tem nove amarelos e nove gols. É um amarelo para cada gol, Kleber. Mas eu acho que na questão dos gols, é artilheiro da Liga, né? O lucro é grande, né? O capitão aí faz a diferença. É o comandante do time, né? Aliás, um time de muita qualidade, né? Aparelho, principalmente com a chegada do Johnny, goleiro de seleção. Trinta e cinco anos, bicampeão pelo Pato, né? Acho que é o... Dá para dizer que é a cereja do bolo, Rami. Com certeza. E de repente até os amarelos, né, Choco? É por ser um líder. Daqui a pouco ele vai reclamar com a arbitragem. Acaba levando cartão. Faz parte também da função do capitão, né? É. Rodrigo sempre joga duro, joga firme, né? E chega nos árbitros. Até porque a sua equipe é uma equipe muito jovem. E tenta se impor. E hoje a arbitragem está muito tranquila e solta cartão, né? E aí o capitão está batendo recorde aí. Em gols e em cartões. Só para constar, o recordista de cartões vermelhos. Depois da jogada aí, a bola passou pela linha de fundo. O recordista de vermelho já não está mais na competição. É o Paulo Felipe do Marreco. Levou dois cartões vermelhos no campeonato. Aí no detalhe o Leandro Lino, jogador de seleção brasileira. Esse é o técnico alemão. Ex-jogador do próprio Campo Morão, né? E de outros grandes clubes do futsal brasileiro. Aí o Leozinho. Trabalha na perna esquerda. Tenta o passe. Saiu apertado por ali. Acabou perdendo. Recuperou. Olha, mais uma bola perdida. Vem chegando o Sinoê. Tocou por cobertura. Bola para fora. Grande oportunidade para a equipe do Campo Morão. Olha aí o replay. Mais uma saída errada do Leozinho. E o Sinoê tirou bem do goleiro, do Johnny. Mas tirou também da goleira. Botou a bola pela linha de fundo. É, não é fácil, viu? Olha o Leozinho. Tocou bola no meio, Leandro Lino. Bateu em cima da marcação. Voltou para ele. Leandro Lino. Mais atrás ali com o Rodrigo. Do lado esquerdo com o Charuto. Correu demais com a bola. Ela saiu em reposição para o goleiro. É, mas a gente está vendo, né? Um jogo meio tenso. Na verdade, muito tenso. Nas duas equipes estudando. A equipe do Campo Morão com uma marcação baixa e muito forte. Com bastante cobertura. E o Magno conseguiu chegar só essa vez agora. E Campo Morão vem de novo. Olha a pancada no travessão. Do Sinoy explodiu com desvio no travessão. Grande oportunidade para a equipe da casa. Vamos ver o replay. Olha o lance de novo aí. O toque de cabeça. A bola sobrou para o Sinoy. Ajeitou na perna esquerda. Não era o Sinoy. Era o Luiz Fernando. Explodiu no travessão com desvio. Melhor chance do jogo até aqui. Olha a bola sobrando. Sinoy pegou o goleiro Johnny. Grande defesa. Campo Morão foi para cima, hein, Kleber? Já são três chances do Campo Morão. Uma atrás da outra. Teve o desvio do Sinoy. Teve defesa. Teve chute do Luiz Fernando no travessão. E o Campo Morão está a fim de jogo, né? O Magno está marcando, mas o Campo Morão não está passivo. Não está esperando para jogar no contra-ataque. Está tentando dentro de casa abrir esse marcador e largar em vantagem no confronto. 15 e 25, faltando para o final do primeiro tempo, Otil Bandeira. Esse confronto entre Sinoy e o Johnny é muito esperado. Que jogaram no sudoeste. Por duas temporadas, o Sinoy, pelo Marreco, enfrentou o Pato Branco do Johnny. Então, muito bem. A rivalidade dentro de quadra é muito grande. Já tem um histórico essa rivalidade aí. Trouxe esse detalhe o Otil Bandeira. Aí a bola recuada para o goleiro David. Despachou para o campo de frente, para a quadra de frente. Ela está voltando com a equipe do Magnus. É que nem a gente fala sempre, né? Não tem jogo jogado. Playoff é o outro campeonato. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Magnus. Um a um em números de faltas. Uma falta para cada lado. Está aí no detalhe o Charuto e o Rodrigo. É da pancada, hein? O Rodrigo pega bem na bola. O David vai ter que ficar ligado. Falta para o artilheiro da competição bater. Já tem nove gols. E no cangote dele ali estão o Biel e o Lé, da CBF. Cada um com oito gols. No detalhe o Rodrigo, o capitão, aguardando a autorização para a cobrança da falta. Você está ligado na TV Brasil acompanhando as emoções dos playoffs decisivos da Liga Nacional de Futsal 2020. Vai autorizar o árbitro do jogo. O Woodley, Leandro Silvino, autorizou. Vai para a bola, Rodrigo. Bateu colocado. A bola dentro da área. O Leandro Lino bateu. E a bola cruzou. Toda a área saiu. De novo o lance para você acompanhar. Foi jogado e ensaiado. Faltou fechar alguém pelo meio ali, hein, Joc? Na verdade, eu acho que o Leandro Lino tentou finalizar essa bola e não acertou a virada. Olha o Campo Morão chegando. Mais uma na trave. Mais uma que explode na trave. Desta vez do Sinoé. Olha, é lá e cá, hein. É lá e cá. Que jogão que você está acompanhando na TV Brasil. Olha aí de novo. O Sinoé se livrou do Rodrigo e soltou a bomba. Quase derrubou a trave. Parada dura, né? O Sinoé é um grande pivô. Pivô muito experiente, né? O Rodrigo também é um back experiente. E o Sinoé já teve dois lances aí para abrir o marcador e está muito bem na partida. E o Sinoé que não vinha jogando, né? Problemas de lesões. Mas agora na fase final aí está aí 100% já incomodando. Muda o Magnus, hein? E também o Lucas Gomes na quadra. Vai entrar também o Alisson e o Pedrinho. Ambos estão esperando fazer essa primeira troca da equipe do Magnus. Vai mudar daqui a pouco o Magnus. Vai autorizar a cobrança o árbitro. Vem Campo Morão. Mais uma que explode na defesa. Voltou no rebote. Outra vez a bola explodiu na marcação. A tentativa ali do camisa 19. O Batata que entrou para bater essa falta. Está aí o Sinoé. E esse é o Luiz Fernando. Está aí o Batata. Entrou só para bater. Aí vem chegando o Campo Morão. A bola tocada para trás. Espalmou para cima o goleiro Johnny. Depois segurou firme. Também encontra o Lucas Gomes. A gente está vendo por ali. Camisa 13 é o Pedrinho. Está aí ele no detalhe. E a bola fora vai sair também agora o Leandro Lino. Está mudando o time também. O técnico alemão. Está no detalhe o Pedrinho. Entrando o café. Entrando o Djalson. Alemão na equipe do Campo Morão. As trocas estão constantes nesse momento. Também o Fabinho. Com 29 graus tem que descansar, né, Kleber? Senão não aguenta. E o Campo Morão foi para cima, né? Criou as melhores chances. E o Magnus agora vai tentar uma outra alternativa. Porque o começo, mesmo marcando em cima, tentando não deixar o Campo Morão crescer, não funcionou muito. Apesar de toda a qualidade do Magnus, né? O Campo Morão está fazendo um excelente início de partida. A pancada ali do Ricardinho. A bola passou. A esquerda do gol do David. Está aí no detalhe o David. Restando 13 e 50. Jogo corrido, hein, Choco? Poucas faltas. Duas para um lado, uma para o outro. Bola na trave. Goleiro fazendo defesa. Está bonito de ver, hein, Choco? É um jogo rápido, né, Danilo? Duas equipes procurando o gol. O Magnus não conseguiu ainda imprimir o seu jogo. Pelo meu ver, fez as trocas agora para tentar. O Campo Morão, pelo que a gente viu, estudou muito a equipe do Magnus, né? Como se dá para estudar todas as equipes. E com uma marcação muito grande. Muito forte ali na sua zona. Ele está conseguindo bloquear e atacar. E atacar bem, né? Já teve três chances claras de gol. Amiro. Falou, tio. Vocês falavam que o alemão estudou muito a equipe do Magnus. Interessante que esse quarteto que está na quadra do Campo Morão, o alemão ficou conversando mais de 20 minutos antes de começar a partida com esses quatro elementos. Pedindo alguma coisa. Bola pela linha lateral. Reposição para o Ricardinho fazer a cobrança para a equipe do Magnus. 13, restando para o final do primeiro tempo. Ginásio Belim Carolo. Na cidade de Campo Morão, no Paraná. Aí o Alisson. Tocando de novo atrás com o Johnny. Agora avança ali como goleiro linha. Vai o Johnny para a pancada. Recebeu de volta aí o goleiro Johnny. Ameaçou o chute. Fez o passe de lado. É a tentativa do Magnus. Recuperação de Campo Morão. Mas agora escapa e sai para a linha lateral. Um detalhe, né, Ramiro? A gente estava elogiando o jogo. É um jogo rápido, um jogo limpo, um jogo tranquilo, apesar da alta qualidade. Imagina esse ginásio lotado, né? Esse é um elemento que falta nessa situação de mata-mata. O calor da torcida. Olha, Campo Morão chegando. O Alemão bateu para fora. O Alemão já tem um gol na competição. Dessa vez não acertou o alvo. Esse é o Pedrinho. Tocou a bola na frente para o Alisson. Faz o pivô. Largou para Ricardinho. Vai rodando a bola do Magnus, o time de Sorocaba. Aí de novo o Pedrinho. A bola chegando até o Lucas Gomes. Vai para cima da marcação, puxou na perna direita. Bola dividida. Olha, sobra para fora. A Alisson bateu com grande defesa do goleiro David. Raspou na bola e conseguiu evitar o gol. Aí de novo o lance. Como recebeu o Alisson. Que defesaça, hein? A bola explodiu no peito do goleiro David. Foi para a linha de fundo. Cantativa ali com o Lucas Gomes. Bola fora em reposição lateral. O curioso é que o Magnus tem no seu elenco cinco goleiros. E o artilheiro dos goleiros é o Lucas Oliveira. Que tem três gols. Lucas Oliveira. O goleiro artilheiro da equipe do Campo Morão é o Renato. Com um gol marcado. Aí vai trabalhando. Já Alisson. Tocou na frente. Tentativa de virada do café. O jogo está parado. Atualiza as faltas para a gente aí, ô tio Bandeira. Muito bem. Faltando 11h38 para terminar o primeiro tempo. 2x2 em número de faltas. Placar de 0x0. 2x2 em número de faltas. Jogo jogado, né, Kleber? Pouca falta, bem corrido. O tempo passando rápido, né? Poucas paradas. A gente estava vendo também, domingo passado, lá em Joaçaba. O primeiro tempo de Joaçaba e o Moarama teve uma falta só, né? Mas para a importância, porque agora cresce, né? É mata-mata, é jogo de ida, é eliminatória. A gente poderia esperar um jogo mais pegado, mais faltoso, mais truncado. Não, mas é um jogo limpo, um jogo corrido. E com duas faltas para cada lado, está muito tranquilo. É, o Joaçaba foi tão rápido, o Joaçaba e o Moarama, que teve que esperar o recomeço das outras partidas por causa do equilíbrio técnico, né, Choco? De tão rápido que passou o primeiro tempo em Joaçaba. Você imagina, né? Um jogo de futsal com uma falta só. É um jogo muito corrido. As duas equipes colocando a bola para andar. E também não podia perder jogadores, né, Ramiro? Porque agora começar o mata-mata, então esse é um fator também que ajudou naquela partida. Pedrinho para o Lucas Gomes, daí para o Ricardinho. Gira a bola o time do Magnus, procura espaço, sobe a marcação a equipe de Campo Mourão. Pressiona ali o café, pressiona o alemão também. Vai na pressão também o de Aelson e deu certo, hein? Fez o Magnus entregar a bola de presente ali para o goleiro David. Quase metade do primeiro tempo, placar de 0 a 0. Olha, Campo Mourão, a tentativa do giro do Djaelson. Agora quem vem é Magnus. A bola do Ricardinho, tocando para o Pedrinho. Limpou para a perna direita, estica a perna David. Bota pela linha de fundo e mete para escanteio. De novo o lance do Pedrinho. Ali com o biquinho do tênis, né? Foi para tirar ali o goleiro David. Olha, providencial a defesa do David. Tiro de canto. A bola voltou na pancada e está sobrando para Campo Mourão. Vai trabalhando com o alemão, tocando com o café. Segurou ali o pivô, largou atrás. E acabou perdendo a bola o alemão. E aí a falta, terceira falta cometida pelo Campo Mourão. Falta para a equipe do Magnus no meio da quadra. Liga Nacional de Futsal 2020 é na TV Brasil. Tramontina, o prazer de fazer bonito. O Rodrigo voltou para a cobrança da falta. Aí no detalhe ele entrou e cobrou de lado. Pedrinho. De novo o capitão Rodrigo. Olha a bola sobrando pelo lado esquerdo. A pancada. Essa passou reto. O David foi nela, mas ela passou reto. É reposição ali para o goleiro de Campo Mourão. Vão voltando os jogadores que iniciaram a partida, tanto no Magnus como na equipe do Campo Mourão. Amiro. Fala o tio Bandeira. E esse quarteto que acabou de sair agora, a maioria, da base, 20, 21 anos, que deu um calor danado no Campo Mourão nesses últimos minutos. Briga pela bola. Está aí a informação do tio Bandeira. Ela está chegando no Johnny. Esse detalhe do tio é interessante. A primeira base do Campo Mourão, do time da casa, levou vantagem sobre o Magnus. E aí a troca, equilibrou o jogo e botou o Magnus mais perto do primeiro gol. O David já fez, pelo menos, duras, grandes defesas. E é a meninada, né, Clebão? É a meninada do time do Magnus que subiu. Uma meninada de muita qualidade e que vem fazendo uma excelente Liga Nacional e merecendo tudo isso que eles estão passando aí no futsal. Olha a pancada, David! Foi duas vezes para pegar o goleiro de Campo Mourão. Que partidaça vai fazendo o David. Aquilo que o Kleber destacava no início, né? Que o David podia ser o fiel da balança nesse primeiro duelo. E está sendo até aqui. É, do lado do Magnus na trave, né? Duas vezes. E do lado do Campo Mourão, o David também já fez... Essa é a terceira defesa aí, né? Essa aí com chute e rebote. Olha aí, ó. Primeiro é uma pancada. Aí ele tira de soco ali, dá um tapa na bola e depois na volta ele segura firme. Esse é o goleiro Johnny. Abrindo bola, mas errado ali para o Leozinho. É o futsal de alto nível. A Liga Nacional de Futsal. A melhor liga de futsal do mundo. Você está acompanhando aqui na TV Brasil. Hernandes botou a bola em quadra. Ela está chegando no Caio. Caio tocou a bola na frente. De novo para o Hernandes. Hernandes toca no Sinoé. Sinoé tocando para o Caio. Capitão Caio segurou a bola. Briga por ela, Luiz Fernando. E aí o Leozinho acabou deixando ela escapar. Reposição lateral para Campo Mourão fazer a cobrança. O placar é de 0 a 0 nesse primeiro tempo. Caiu no detalhe o artilheiro Sinoé. Seis gols na Liga Nacional. Caio tocando para o Hernandes. Girou para cima da marcação. Perdeu espaço e Leandro Lino recuperou. Olha o contra-golpe do Magnus. Bola para Leozinho. Não saiu legal o passe. Bola esticada demais do Leandro Lino. Os dois que jogam juntos na seleção brasileira, além do Magnus. Aliás, Rodrigo, Leandro Lino, Leozinho, tudo de seleção brasileira, né? Johnny. Johnny. Aí vai carregando o goleiro David. Chutou de longe. A bola explodiu na marcação. Saiu em lateral. 7h46 para o fim do primeiro tempo. Num grande jogo que vamos acompanhando ao vivo na TV Brasil na tarde desta quarta-feira. Tem Liga Nacional. Hoje, ainda às 8h da noite, Foz Cataratas e Corinthians. Tem Minas contra Cascavel. Amanhã tem mais três jogos. E na sexta-feira, mais dois para fechar a primeira rodada dos playoffs. Campo Mourão chegando. A bola explodiu. E a volta já começa sábado, né? Então é de hoje até segunda-feira. Tem futsal de alta qualidade todos os dias. Essas duas equipes, por exemplo, se enfrentam no sábado. Lança medo. Opa! Pediram um toque de mão ali. O Rodrigo e o goleiro Johnny quase se atrapalharam. Ou melhor, se atrapalharam, né? A gente vai ver de novo no lance, ó. Os dois foram juntos na bola. Pegou no braço, hein? Tocou, né? Não sei se foi o voluntário, mas tocou. Caio. Tocou a bola na frente. Luiz Fernando segura. Devolve no Caio. Caio para o Hernandes. Pressionado. Hernandes recuou para o goleiro David. Lançamento para o Sinoé. Girou. Tocou no meio. Recuperação do Leandro Lino. Sinoé recuperou. Tocou a bola para Caio. Aí o Caio tentou uma, duas vezes, brigou e recuperou a bola. E aquilo que o Kleber falou, né? Esse quarteto está levando vantagem sobre o Magnus. O Magnus emparelhou o jogo quando mudaram os quartetos, né? Sim, sim. Agora vamos ver. O Ricardinho pediu um tempo aí. Isso. Vamos ouvir o Ricardinho. Vamos lá. Lembre-se, quando a gente atravessa, o quadrante deles, a gente sabe como é que é. Entendeu? Aproximei fundo. Olha o posto do terceiro homem. Livre. Entendeu? Coragem para jogar no meio da defesa. Só que a gente tem que ter mais velocidade aqui. Mais velocidade no nosso que a gente faz de melhor. Está afogado? Também? Dá para ficar mais um pouquinho? Dá para ficar mais um pouquinho? Vamos embora? Não, não. Estou perguntando. O horário é complicado mesmo. A gente sabe. Um pouco mais a nossa agressividade nisso. A outra formação já entendeu um pouco mais a defesa. Tivemos chance, chance. Está atento que eles vão ter rodada. Espera aí. A gente vai ter rodada para essa bola finalização de meia toda hora. Tá? Vamos embora. Equilibrado no jogo. E aí, Choco. A palavra do Ricardinho. O Ricardinho está pedindo para a equipe dele tentar fazer o que... O que ele combinou é ter mais coragem de entrar, receber a bola no meio da defesa do Campo Morão, que está muito fechada, né? Já falou que o segundo quarteto já entendeu melhor, já teve vantagem. Então, o Ricardinho está concordando com o que a gente está falando aqui, Kleber. Que realmente o segundo quarteto dele está tendo mais vantagem do que esse primeiro quarteto. E vai tentar ficar mais um pouco com essa galera aí, até porque o horário também está muito quente, né? E os jogadores estão sofrendo um pouquinho. Liga Nacional de Futsal 2020 é na TV Brasil. Umbro é Futsal! Futsal é o Umbro! A equipe do Magnus tem a bola dominada, está bem avançada ali o Johnny, tocou para a Leozinho. Leozinho tocando a bola de lado, a tentativa lá pelo lado esquerdo. E aí errou ali o Leandro Lino, a bola acabou escapando. A bola com a equipe de Campo Morão. Hernandes. Opa! Agora uma chegada mais dura ali, a falta para a equipe de Campo Morão. Ou para o Magnus. Em cima do Rodrigo, vamos ver o lance? Não, ele deu a favor do Magnus. É, a falta para o Magnus, está certo. A gente está vendo no replay aqui. O Caio se jogou nas costas do Rodrigo, né? Está caído aí o Capitão Rodrigo. Personagem de Érico Veríssimo, um certo Capitão Rodrigo. Está caído na quadra aí. Se fosse o Rodrigo fazendo a falta, já ia tomar o décimo amarelo, né? Porque o lance foi duro. Não sei nem como é que o Caio Barros não recebeu o cartão amarelo, hein, Kleber? É, botou muita força na projeção ali, no impacto. E o Rodrigo está até agora tentando se recuperar. Foi forte a chegada, mas não teve cartão amarelo. Olha a cara do Rodrigo. O jogo parado, o Rodoboy na quadra. A cara do Rodrigo ali é de dor, hein, Choco? A pancada não foi leve não, hein? É, um lance muito forte, né? E também o jogador do Campo Morão subiu, subiu para tentar buscar a bola. Eu acho que uma falta, mas nada demais assim. O Rodrigo já está firme, já. O Rodrigo aguenta a pancada. É forte o Rodrigo. Aí a bola tocada para o Leozinho. Trabalha na perna esquerda. Puxa para tentar a conclusão. Preferiu abrir para o Leandro Lino. Fecha da esquerda para o meio, de novo para o Leozinho. E aí com desvio ele fica com a reposição. Faltando 5 e 45 para o fim do primeiro tempo. O placar é de 0 a 0 no ginásio Belim Carolo. Na cidade de Campo Morão, Paraná. Rodrigo recolocou em jogo. Luiz Fernando recuperou. A bola voltou. Vem a equipe do Magnus. Pediram falta. Não, não levaram. E agora vem 3 contra 2. Sinoy, mais uma vez pediram falta. Agora o juiz deu. Agora o juiz deu a falta para a equipe de Campo Morão. E está ali o Rodrigo reclamando. Fala, tio. Na primeira falta ele deu a vantagem. E depois, na segunda falta, em cima do Sinoy, aí sim ele marcou a falta. É a terceira falta. 4 a 4 tem a equipe do Campo Morão. 4 a 3. Finalzinho de primeiro tempo. Está ali no detalhe o Rodrigo. Sinoy e o Caio Barros por ali. Fala, tio. Pedido de tempo agora o técnico alemão. Foi duas faltas no mesmo lance. A primeira e a segunda foram para a mesa. 4 a 4 em número de faltas. Vamos com o tempo técnico. Sinoy, tá? Nós vamos pôr Sinoy lá no fundo. Vamos pôr o Hernandes lá no fundo. Falta finalizada. O David vai ficar aqui atrás, meio como se fosse de morto. Ver se ele vai pôr 2. Põe o batata, meio como se fosse o batata apachitada. Vou pôr 2. Se ele for pôr 1, não tem problema. Chegou aqui em cima da linha, Sinoy. Nós vamos pegar assim, ajustar. Em cima da linha eles vão correr. Nós vamos abrir assim. Onde a gente conseguir a vantagem, eu acredito que a vantagem vai ser para cá. Aí você já vem para cá para o pênalti. O pênalti que o David vai tentar quebrar o pé. Eu acredito que o cara vai vir para cá. Aí a gente vai batata na situação do segundo pau. Passa para cá, o Hernandes toma a decisão. Bola para cá, bola para cá. Se ninguém veio, Caio. Precisa lamber e chutar. Certo? Se ninguém veio, chutar. Só olha aqui. Hernandes, só olha e presta atenção. Se caso ele for querer fazer... Eu acredito que a falta é para cá, tá? Eu acredito que a falta vai ser para cá, não tá? Eu acredito que vai ser a falta para cá. Se ele for querer inventar de fazer igualdade para cá e não vai ser para o outro lado, só segura isso. Aí vem para cá e o Caio vai. Mas eu acredito que vai ser pelo lado de cá, pelo teu parque. E aí, Choco? Explica aí esse joguinho de Lego aí do técnico alemão, Choco. Não, o alemão vai tentar fazer essa falta aí para tentar fazer o gol, né? Tentar armar essa falta com a equipe dele e está tentando ver qual é o lado que ele vai ter a vantagem numérica, né? E o goleiro vai para bater a falta. O David, pelo que vi ali, o David vai bater a falta. O que ele está armando. Vamos acompanhar. Está aí no detalhe o goleiro Johnny ajustando a formação da sua barreira. Falta, ela é quase central, né? Quase frontal ao gol do Johnny. Não tem aquela vantagem que esperava ali o técnico alemão, que ela fosse um pouquinho mais para a esquerda do que para o centro, né? Pelo que a gente acompanhou ele falando. O Caio é quem vai para a cobrança. Autorizado, saiu da bola, veio de trás o goleiro, abriu para o Caio, caiu a marcação, explodiu em cima da defesa. Acho que demorou demais o goleiro para chegar nessa bola, né? É, ele estava meio longe, até achei que ele não ia fazer o que foi combinado. Estava bem distante mesmo. Aí a bola rolada, grande defesa do Johnny. Segurou firme ali, tranquilo, o goleiro da equipe do Magnus. Recuperação do campo, Mourão. A bola tocada no campo de defesa para Luiz Fernando. Esse é o goleiro David, perna direita para frente, o toque de cabeça na rebatida. Ela está caindo com o Gleidson. Esse é o Leozinho. Puxou na perna direita, a canhota que é a boa, recuperação de campo, Mourão. Que vai tentar partir agora com o Sinuê, pedir uma falta. E a arbitragem está parando, mas acho que é falta técnica essa aí, né? Ou é a quinta falta? Para aí de novo, lança. Já vamos ver. É a quinta falta, Ramiro. Quinta falta, hein? E ainda tem tempo pela frente. Liga Nacional de Futsal 2020 é na TV Brasil. Crona, um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. 0x0 é o placar. Cinco faltas para Magnus, quatro para Campo Mourão. Agora tem que ter cuidado aí o time do Ricardinho. Qualquer falta é tiro livre. E a gente falava que tinha pouca falta, né? Já são nove no primeiro tempo. O jogo esquentou. Aliás, é jogo quente. É playoff, é oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. E você acompanhando com exclusividade aqui na TV Brasil. Aí a briga do Alemão. Último toque do jogador do Magnus. Bola fora em reposição ali para o goleiro David. Vai mudando de novo aí o quarteto técnico alemão. Mudou também o técnico Ricardinho. A gente já está vendo em quadra aí o Kelvin. A gente está vendo em quadra o Lucas Gomes. Camisa número nove, Fabinho na quadra também pelo lado de Campo Mourão. Esse é o Café. Tocando com o Fabinho. A briga do Fabinho ali com a marcação do Lucas. A bola fora em reposição para Campo Mourão. Vai o Café. Colocou a bola em quadra. Ela está chegando no Alemão. Bola colocada na frente. Recuperação do time do Magnus com o Pedrinho. Pedrinho recebeu de volta. Tocou ali com o Lucas. Bola pelo meio com o Kelvin. Olha a recuperação no meio da quadra ali do Djaelson. Capé abriu a jogada pelo lado direito. Não alcançou ali o Fabinho. A bola correu. Saiu em reposição para o goleiro Johnny. Treze e quatorze. Faltando para o fim do primeiro tempo. Zero a zero em Campo Mourão. Bola fora. Reposição para a equipe da casa. Está aí no detalhe o Ricardinho. E esse aí é o Djaelson. Alemão faz a cobrança. Pronto, Djaelson. Café. Perna esquerda na bola. Toca na frente para o Fabinho. Fabinho na direita. Ela chega até o Café. Djaelson para o Café. A bola vai rodando. Escapou do Fabinho. E na dividida. Reposição lateral para a equipe do Magnus. Primeiro tempo movimentado. Mas sem gol até aqui. Ou é a trave. Ou são os goleiros que salvam o Choco. É jogo tenso. A equipe do Magnus não conseguiu imprimir o seu jogo. Eu acredito nesse primeiro tempo. E a equipe do Campo Mourão muito bem. Com as suas transições rápidas. Chegando e chegando bem. E conseguiu aí duas bolas na trave. E foi forçando aí o Johnny a fazer uma grande defesa no primeiro tempo. Vem o Café. Café com o Djaelson. Excludiu na marcação. Bola voltou com o Café. Daqui a pouco na quadra o Batata. Olha ali, rapaz. Saiu um volei. Um bloqueio de volei. Agora o goleiro Johnny. A bola está fora. E reposição para Campo Mourão. Foi falta em cima do goleiro. Então é a quinta falta de Campo Mourão também. Exatamente. Confirmando a quinta falta. Faltando dois e doze. Olha aí o som ambiente. Dá para ouvir tudo que se fala dentro do ginásio. Belim Carolo. Pedrinho. Tocou e recebeu de volta. Esse é Leandro Lino. Esse é o poderoso Magnus. Com doze jogos. Doze vitórias no primeiro turno. Contra o melhor sexto colocado. E o jogo está parelho. É em playoff e é assim mesmo, Kleber. E possivelmente seja a primeira vez que a gente tenha um primeiro tempo do Magnus. Essa liga é em 0x0. Pode ser a primeira vez. Magnus que como visitante tem seis vitórias. Até porque venceu todos os jogos na primeira fase. E Campo Mourão como mandante. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Uma campanha bem irregular de Campo Mourão. E o Magnus tem uma campanha muito regular. Tanto dentro como fora de casa. Porque fez 51 gols, 25 como visitante. Levou 20 gols, 10 como visitante. Então é praticamente meio a meio. Então vai bem dentro e fora de casa. Consegue manter o padrão, né, Choco? Jogando no seu ginásio ou como visitante. É, é uma das equipes que não sentiu a falta do torcedor. E também jogando fora, conseguiu imprimir seu ritmo. E manter, né? É uma equipe que vem regular a competição toda. É a equipe do Magnus. Já estamos no último minuto do primeiro tempo. Placar de 0 a 0 em Campo Mourão. Segura a bola aí o Rodrigo. Rodrigo atrás para Johnny. Johnny do lado esquerdo com o Leandro Lino. De novo o Rodrigo. Avança um pouco as linhas agora o time do Magnus. Tentando, quem sabe, um primeiro gol aí no primeiro tempo. De novo o Johnny. A bola com o Leandro Lino. Se livrou bem na marcação. Tem habilidade na dividida. Bola para fora. Reposição lateral. E sentiu. Sentiu o alemão. Fica caído na quadra. Vamos ver de novo o lance. Leandro Lino agora chamou na habilidade, né? Na individual. Tentou o drible. De novo ver o que aconteceu com o alemão. Acho que esticou demais a perna, né? Ou bateu ali na barriga dele. E salvou, né, Ramiro? Porque o Leandro Lino chegava bem. Reposição lateral é para a equipe do Magnus de Sorocaba. 22 segundos faltando para o final do primeiro tempo. 0 a 0. Vai trabalhando o goleiro Johnny. Abriu para o Rodrigo. Aí de novo o Rodrigo. Charuto está por ali. Ele prefere tocar no Johnny. Leandro Lino. 3, 2, 1. Vai acabar o primeiro tempo. Mas o Rodrigo soltou a bomba. Ela explodiu ali no Hernandes. Fim de primeiro tempo no ginásio Belim Carolo. Na cidade de Campo Mourão. Oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Você ligado na TV Brasil acompanhando esse jogaço. Disputadíssimo. Até aqui, 0 para a equipe de Campo Mourão. 0 para a equipe do Magnus. O tio Bandeira. Amiro. Então, um detalhe. Eu falava 80 minutos, mas é bom lembrar que o Rodrigo lembrou muito bem. Quando ele falou, pode ser 90. Por quê? O regulamento é muito claro. Se houver empate nos dois jogos ou uma vitória para cada lado, teremos 10 minutos de prorrogação, sendo 5 para cada lado. Sem terminar empatado, ter uma prorrogação, aí o time do Magnus leva a vaga por ter a melhor campanha. Pois é. E um detalhe, né, Kleber? Não tem saldo de gol em futsal, né? Vitória aqui, vitória lá. É prorrogação de qualquer jeito, né? E é o detalhe do mata-mata, né? Na partida de volta, quantas vezes a gente já viu o time dar uma máquina, né? Uma máquina para garantir o resultado e ir para a prorrogação para ganhar ou para ir para a sobrevida. Chega na prorrogação, o time que perdeu no tempo normal faz um gol e aí é um desespero, né? Então tem que ter consciência o tempo todo, né? Cabeça no lugar, né? E aproveitar a chance que tiver. E acho que também esse é o pensamento do Campo Mourão para esse segundo tempo. Tem a obrigação, tem o peso de ganhar dentro de casa, mas se não ganhar, se empatar, vai vivo para o segundo jogo. É pau a pau, é um duelo muito equilibrado até agora. Apita o árbitro, agora é bola rolando, vamos juntos com as emoções do segundo tempo de partida. No Ginásio Belim Carolo, em Campo Mourão. Então, lembrando para você que está acompanhando o jogo e para você que está se ligando agora, estamos no segundo tempo e pelo regulamento preventivo em época de pandemia, não vira nem o lado da quadra, né? Os times continuam atacando para o mesmo lado que estava atacando no primeiro tempo. Olha a chegada do Magnus. Está cortando ali o time do Campo Mourão. A bola fora em reposição lateral. Mandar um abraço aí para os nossos parceiros, apoiadores. Apoiadores, Crona, Umbro e Tramontina. É isso aí, um grande abraço para o pessoal aí que está nos apoiando. Vai trabalhando aí a bola o time do Magnus. Leandro Lino tocou no Leozinho. Leozinho trabalha na perna esquerda. Deixa a bola com o Rodrigo. Rodrigo tocou até o lado esquerdo lá para o Charuto. Charuto fez a bola chegar no Leozinho. Leozinho de novo no Rodrigo. Está aí o artilheiro do campeonato. Charuto, Leandro Lino fez o drible e levou para o fundo. Olha a chance de novo o David. Ou não, foi direto para fora. A impressão que o David tinha tocado na bola. Vamos ver de novo o lance. O Leandro Lino na individual é muito bom, né? Ele meteu na rede pelo lado de fora ali. Deu um beijinho na trave ali, né? É liso, né? É lindo te ver o jogador habilidoso. Num espaço curto sai com uma facilidade que o marcador nem sabe para que lado foi. Agora esse rapaz que tu citasse aí antes, o Falcão, não tinha esse problema, né? Ele não conseguia passar na individual assim pelos adversários. Era muita dificuldade de drible, né? Esse aí, cara, é brincadeira. O domínio, a facilidade que tem de tocar na bola é incrível, cara. E o poder de fogo, né? Olha a pancada, David, te pegou. Dificilmente errava o gol. Então por isso que todo mundo chama que ele é o rei, né? Olha a equipe do Campo Morão, no bate e rebate, a bola sobrando para o goleiro Johnny. E aí vai sair no contra-ataque. Mas demorou para sair o time do Magnus. A bola está fora e a reposição é para a equipe de Sorocaba. Vai tocando bola aí o time do Magnus. Vai tabelando pelo lado esquerdo, toque para trás. Reposição para a equipe do Magnus, tiro de canto. Tentando se soltar um pouco mais o time do Ricardinho no segundo tempo. Amiro. Otil. Muito irritado o técnico alemão. Olha o Charu. Tu soltou a bomba, bola para fora. Na cobrança do escanteio, o Charuto pegou de voleio, mas abriu demais a jogada e aí mandou para fora. Complemente, Otil. Está muito irritado porque disse que o seu time está aceitando muito a vinda para cima da equipe do Magnus pedir mais atenção. E a gente já percebe isso, né? O Magnus mais no campo de ataque, fazendo o quadrante lá da esquerda, com a infiltração, com o jogo mais de profundidade, com o pivô do Charuto. Isso tira o time de trás, né? Então, o bom começo do Campo Morão no primeiro tempo não se repete nessa segunda etapa. A gente estava falando do quarteto inicial, da base do Magnus. Se ela não foi bem no primeiro tempo, nesse segundo tempo, começa bem melhor. É, já começa mais em cima, né, Choco? O Magnus, no início do primeiro tempo, sofreu a pressão do Campo Morão. E agora, quem começa pressionando é o Magnus. Percebeu bem aí, Kleber Grabauska. Se impondo, né? É uma equipe que fez a primeira fase como fez. Acredito que o Ricardinho deu aquele chãozinho de orelha. Vamos, galera, vamos, vamos. Está na hora de chamar a responsabilidade. E aí que fez a equipe melhorar um pouco mais. O Sinoé vai na individual, já fechou ali a defesa da equipe do Magnus. Voltou na pancada, a bola voltou na dividida. E agora é o Magnus quem ataca, com o Leandro Lino. Na habilidade, passou pela marcação, caiu, é falta. Falta. Falta para a equipe do Magnus, é liso demais o Leandro Lino. Joga muita bola. Dá para chamar de Leandro Liso, hein? Leandro Liso. Olha o que ele fez, meu amigo. Olha o que ele fez. Ele driblou, o homem abriu a passada e ele botou pelo meio das pernas. Não tem como, né? É craque, né? Não, não. E está muito bem o Leandro Lino. Está muito bem mesmo. Ele até começou tímido, né, Kleber? Primeiro tempo, até tu chamou atenção no intervalo. E agora ele está mostrando aquilo que a gente conhece dele. É, o time se soltou, né? Está mais parelho na produção, né? O charuto aparecendo, tem a qualidade do Rodrigo. E essa habilidade toda faz a diferença. A gente estava destacando, né? Ele deu um driblezinho ali no fundo de quadra, quase abriu o marcador. Talvez seja nesse começo de segundo tempo aí a principal peça do Magnus. É, um jogador que faltava aí, né? Que chamasse a responsabilidade, que fosse para cima. E esse jogador é o Leandro Lino, a gente conhece. Assim como quem chama a responsabilidade no campo, o Mourão e o Sinuena. Vai para a bola o Rodrigo. Autorizado, abriu. Olha a pancada do Alisson. Em cima do marcador. Reposição é para a equipe do Magnus. E o Leozinho estava pedindo a bola ali do Alisson, porque os dois jogadores foram no chão e ele ficou sozinho. Aí a questão de levantar a cabeça, né? E observar onde é que está o companheiro. Vai trabalhando bola o Leandro Lino. Faz um excelente segundo tempo até aqui na bola cruzada. Ela parou nas mãos do goleiro David. David. Tocando na frente ali para o Caio. Foi desarmado pelo Leandro e só dá Leandro Lino, hein? Segundo tempo só dá Leandro Lino. Leozinho. É muito habilidoso também. Não botou no primeiro tempo, vai tentar agora. Habilidoso e provocador, né? O Leozinho, né? Hoje ele está mais compenetrado. Mas a gente conhece bem a personalidade do Leozinho. Está indo para dentro, né, Ramiro? Acho que o Ricardinho pediu para ele se soltar, fazer o jogo deles, né? E agora a gente já está vendo, hein? Leozinho, Leandro Lino, Charuto. Agurizada já. O próprio Rodrigo já está, já entraram com outra mentalidade na partida. Bola cobrada para o Rodrigo. Recuperação da equipe do Campo Morão. Olha a arrancada, a chance do primeiro, Johnny! No chute do Hernandes, Johnny faz a defesa. Fecharam dois jogadores do Magnus. Um deles, o goleiro Johnny. E o outro, me parece, o Leandro Lino, né? Que ficou caído, vamos ver de novo. É, o Leandro Lino foi até o final no lance. E aí, se chocou com o próprio goleiro, né? Aí a bola, o Johnny fez a defesa e os dois se bateram ali. Ô, Kleber, esse negócio de provocativo, era como o Choco fazia para cavar a falta na época dele, né? Ficava provocando, incomodando o adversário. É mais ou menos o que faz o Leozinho, que hoje está tímido. E imagina a resenha do Choco com o marcador, sai daqui, que tu não joga nada. Aí quando o cara sentava o sarrafo, você não quer jogar aqui no meu time? Vocês são fogo, né, carnada? É que nem aquela história do Romário com o Índio, né? O Índio batendo o jogo inteiro, o Índio batendo o jogo inteiro no Flamengo e Inter. E o Romário chega e diz assim, ó, o Índio quer jogar comigo no Flamengo? O Índio se acalmou e o Romário fez gol. O Índio se acalmou, perdeu o chiclé e aí o Romário se deitou, né? O Índio, pô, eu vou pegar o pé dele, deixa ele. Informação, Otil. Enquanto que o Rodoboy limpa a quadra, o torcedor do Magnus deve estar sentindo a falta do Danilo Barão. Eu só avisar que ele está com dores musculares, mas para o jogo da volta ele está apto a jogar, tá? Danilo Barão tem três gols marcados na competição, hoje é desfalque do técnico Ricardinho. Aí a falta cobrada. Vem a equipe do Campo Morão na pancada, fechou mais uma vez a defesa. Aí no detalhe o goleiro Johnny. E no primeiro tempo viu dois famosos pombos sem asa passar por ele e explodir na trave, né? Pois é, né? Se não ver, deu duas pegadas. Vem descendo agora a equipe do Magnus, três contra um, o passe errado. Eram três do Magnus contra um do Campo Morão, o passe saiu errado. Insiste o Magnus, passe errado ali para o Alisson. Rodrigo está meio chateado ali, hein? Está de cara, é um jogador que cobra muito, capitão da equipe, e ele está vendo que as coisas não estão encaixando, né? Achou que perder um ataque três contra um não é comum para o time do Magnus. É, é um lance que o Magnus certamente sairia na cara do gol para finalizar e nem conseguiram finalizar por um passe errado. A equipe do Magnus tem que concentrar mais porque a equipe do Campo Morão, pelo menos está vendo, está tentando e conseguindo bloquear a equipe do Magnus. Você está ligado na TV Brasil e essas são as emoções da Liga Nacional de Futsal 2020. Fase de oitavas de final. 15 minutos restando para o fim do jogo. É o primeiro sábado, as equipes se enfrentam de volta. Aí o jogo será em Sorocaba. Esse é o Alisson. Tocando ali com o Ricardinho, de novo o Alisson. Tenta marcar ali o time do Campo Morão, chega lá o Alemão, a bola saiu. Informação, Atil. Atualizando os números desse segundo tempo, 14h46 por jogar, duas faltas tem o Campo Morão, nenhuma o Magnus. Aí o Campo Morão vai trabalhando. A bola focada de forma errada sai para a lateral. O Campo Morão foi o melhor sexto colocado, como disse o Kleber ali no intervalo, no início do jogo, aliás, classificou no último minuto, para ser ali o melhor sexto colocado. Foram 12 jogos na primeira fase, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Uma campanha bem abaixo do que Campo Morão pode apresentar e a gente está vendo hoje e pode apresentar bem mais do que apresentou na primeira fase, né, Choco? É verdade. É uma equipe que está... Olha a bola lançada pelo lado esquerdo saiu. Tiro de reposição para o goleiro. Surpreendendo bastante a equipe do Campo Morão, mas a gente sabia, pela qualidade dos jogadores, os jogadores que tem, né, e a gente sabe que há uma liga nacional diferente esse ano, né, Ramiro? E Kleber. Algumas equipes se adaptaram mais rápido, outras equipes trabalharam técnica, tática, fisicamente, até jogando. Então, é isso que muitas equipes e outras equipes que ficaram de fora. Mas o Campo Morão tem grandes jogadores, como a gente comentou, jogadores cascudos que na hora fazem a diferença. vem descendo o Campo Morão, um passo errado. E tem outro aspecto também, teve time que conseguiu voltar mais cedo para o treinamento, né, teve um período de treinamento, até cansou de treinar e, tá, agora vão jogar. E outro time não, que teve que apressar o treinamento para a retomada. Outro aspecto dessa liga é que alguns times não podiam jogar em casa, tiveram que fazer praticamente todo um primeiro turno como visitante e aí, quando o resultado não vem, fica com uma obrigação muito grande de, no retorno, conquistar os pontos que faltaram. Então, a obrigação, às vezes, isso atrapalha o rendimento. Apesar de não ter torcida, né, Kleber? Mas daí, tu tá na tua quadra, tu tem os teus pontos de referência, né, Choco? Tu conhece... O tipo de piso também, né? Conhece o cheiro do ginásio, né, Choco? Dá pra dizer assim. Olha a bola roubada pelo alemão, vem chegando, já recuou pro café. Falando em piso, Kleber, Ramiro, diz que esse piso dessa quadra é aquele piso emborrachado que segura um pouco a bola, então, ele deixa o jogo um pouco mais lento, né, é um piso aí emborrachado que todo mundo tá colocando, muitas quadras aqui no super, e deixa o jogo um pouco mais lento, né, pras equipes que gostam que a bola anda um pouco mais, dificulta um pouquinho mais, isso não é desculpa nem pra um nem pra outro, mas só é efeito de informação. Também é... Por outra questão, é pra parar menos o jogo também, né, o piso emborrachado entra menos ali, o pessoal pra secar a quadra, né, o jogo corre mais, tem menos paralisação. É, mas no futsal, tá bom, tem o seu valor. Choco gosta do parquê. Vai pra cobrança de falta, a equipe do Campo Morão, bola rolada, ela tá sobrando pro Fabinho, bateu pra fora! Que pancada do Fabinho, tá aí no detalhe o camisa 9 do Campo Morão. Se essa vai em gol, seria difícil pro Johnny, ó, a bola sobrou pra ele, tinha jogador na frente, ele bateu direto pra fora, reposição pro Johnny. Já peita, a bola já tá rolando. Aí de novo o Johnny, a gente já tá quase com a metade do segundo tempo e persiste o 0x0. É, a partir de agora vai ser assim, né, Ramiro? Os jogos aí, é muita tensão e as equipes não... Olha a bola virada, vem chegando ali o Lucas Gomes, recuperação da equipe do Campo Morão, mas pressiona, é Magnus, fica com a bola. Esse é o Alisson. Segurou na perna canhota, largou pra Pedrinho. Pedrinho tocou a bola lá do lado esquerdo pro Lucas, Lucas pro Ricardinho. Aí vai trocando passes. O time de Sorocaba se defende a equipe de Campo Morão. Na marcação o alemão ali, o Batata também. A bola tocada pra fora, reposição pro goleiro David. O tempo vai passando. Quase metade do segundo tempo, o placar de 0 para Campo Morão, 0 para o Magnus, jogo de volta sábado, 1h15 da tarde, Kleber, em Sorocaba, ginásio que tu estivesse lá. Não, não, na primeira fase era Votorantinho. Ah, foi foda. Votorantinho porque o ginásio tava sendo utilizado como hospital de campanha durante o ciclo de Covid. 1h15 da tarde, no sábado, o jogo de volta. O Campo Morão deu uma resguardada, no segundo tempo ele tava mais avançado, tinha mais chances de gol. Não sei se é o crescimento, o volume de jogo do Magnus, a proposta de jogo do Magnus, mas é um comportamento diferente do time de casa que tava mandando no jogo no começo do primeiro tempo, criou as melhores chances, botou a bola na trave e agora a gente vê um time mais resguardado com dificuldade pra sair. Será que não a perna, Cléber? Eu acho que o físico pegou aí, né? E duas coisas, né? O Magnus também tem pelo menos dois times de alto nível, que vai ter que ter uma resistência, né? E uma inteligência pra dosar essa energia o tempo todo, né, Choco? É, o Magnus é dois a três quarteto ali, porque vi jogadores rodando aí e já entrou outros, então é uma equipe veloz, uma equipe rápida e o Ricardinho não economiza não, bota todo mundo pra jogar. E enquanto o Magnus assistia de camarote, né, o Campo Morão lutou até o último minuto pra chegar até aqui, né? Então dá pra dizer que por enquanto o Davi tá contendo bem o Golias, é isso? Nessa disputa, até mesmo em questão numérica de elenco, né? O Magnus tem um elenco extenso, um elenco farto, como disse o Choco, quatro quartetos, talvez, e um elenco mais curto da equipe de Campo Morão. É, uma equipe que eu acho também que tem mais tempo de trabalho também a equipe do Magnus e isso faz diferença. E vai trabalhando a bola com o quarteto número dois, esse é o Lucas Gomes. Trabalhando lá com o Ricardinho, de novo o Lucas Gomes. E o Magnus não precisou chamar o reforço do Fred, né? É verdade. Segue trabalhando seu canal no YouTube. É a bola tocada no Pedrinho, o Pedrinho dominou, teve que recuar um pouquinho, conseguiu o passe à frente. Se ligado na TV Brasil, acompanhando as remoções da Liga Nacional de Futsal 2020. Oitavas de final, já na fase de playoffs. Alisson inventou agora, Alisson. Que isso, Alisson? vai saindo ali para entrar o Charuto. Recuo de bola. Aí está voltando também o quarteto principal da equipe do Campo Mourão. O Gleidson está em quadro ali pela equipe do... Opa! Espirrou o taco ali do Johnny, deu uma rosca, bola para a lateral. Liga Nacional de Futsal 2020 é na TV Brasil. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Zero a zero. Tarde de quarta-feira, 4 de novembro de 2020, início dos playoffs decisivos. Hoje ainda tem Foz Cataratas e Corinthians, Minas e Cascavel. Na quinta-feira tem a Soeva e Joinville, Praia Clube e Humuarama, São José e Tubarão. E na sexta-feira tem Atlântico e Pato, Joaçaba e a CBF. Olha a bola com desvio, mais uma vez para tiro de canto. 9 e 28 para acabar o jogo. A maior liga de futsal do mundo. Quem será que vai ser o campeão? O Pato que é o Tri, né? E os outros querem quebrar a hegemonia do time de Pato Branco. Aí a pancada explodiu na zaga, voltou para o Ricardinho. O Campo Morão ficou com o lateral, valeu a pressão. Aí no detalhe o Ricardinho. E aí aparece um gato o goleiro na posição de felino ali para atacar a bola. O Johnny. Tentativa de virada, onde falta ali, o puxão de camisa. Foi claro ali, o puxão de camisa e cartão amarelo. Vamos ver para quem? Para o Djaelson. Hernandes. Hernandes? Não, o Djaelson. O Djaelson, perdão. Não, o Djaelson. Leandrinho. Primeiro cartão amarelo do jogo. E não foi para o Rodrigo, hein? Só se fico falando do Rodrigo aí, olha a pancada do Leandro Lino, bola pela linha de fundo. Rodrigo, um homem regenerado. São agora 13 jogos e só 9 amarelos. É o Rodrigo, que é o recordista de gols e de cartões amarelos na Liga Nacional de Futsal. São 9 gols e 9 cartões amarelos. A melhor defesa da competição é do Joinville. Joinville que vai jogar amanhã contra a equipe da Soeva em Venâncio Aires. E o melhor ataque a gente está acompanhando hoje com dificuldades aí, Choco, para marcar, que é o próprio Magnus com 51 gols marcados na primeira fase. É, mas não é fácil, né, Ramiro e Kleber? A equipe do Campo Morão está muito bem na partida, está conseguindo fazer um excelente jogo e, claro, o físico pegou um pouquinho, mas continua se mantendo ali. O alemão fazendo as suas trocas para que não perca o ritmo e não deixar a equipe do Magnus fazer o seu primeiro gol. 8 e 28, se adianta um pouquinho ali o goleiro Johnny. A bola chega no Leozinho, o Leozinho ganha à frente da jogada. recuperação ali do goleiro David. Olha o Hernandes, que categoria, Hernandes! Chapelou! Olha a bola sobrando, Johnny pegou na frente do Sinuê, que perigo! Jogaço, estamos acompanhando aqui na TV Brasil. Leandro Lino, 8 para o final. Bola virada, e aí o passe errado. Muito erro de passe do Magnus, hein, Kleber? Nessa partida, o Magnus talvez tenha sentido um pouco mesmo a marcação e não esperava a tamanha resistência, eu acho, do Campo Mourão, né? É, o Campo Mourão faz uma grande partida e não vai ser o primeiro, se terminar assim, não vai ser o primeiro 0x0 da liga, né? O Campo Mourão já teve até um 0x0 com o Jaraguá na fase de classificação, mas surpreende a resistência, a qualidade, o primeiro tempo foi muito bom, o Campo Mourão já não tem a mesma energia para o segundo tempo, mas vai fazendo um jogo bem consciente, né? Marca mais, coloca o Magnus a especular e aí o Magnus meio que se atrapalha, né? Porque está chegando a hora da verdade, né? Está chegando a reta final, aí faltam menos de 8 minutos para terminar a partida e o Campo Mourão faz uma belíssima partida. O resultado não é aquele que desejava, né? O idealizado era sair daqui do primeiro jogo com a vitória, mas o empate não deixa de ser um bom resultado, as duas equipes vão bem vivas para o jogo de volta. E não é à toa, hein, Choco? Se a gente for contar, eram 21 equipes na fase inicial, Campo Mourão tem a nona melhor defesa da competição, está entre as 10 melhores defesas. É, isso aí indica que é uma equipe que defende muito bem, a equipe do Alemano trabalha bem defensivamente. Olha a chance, a bola batida para fora! Foi cobrado rápido, foi cobrado rápido, chega a equipe do Magnus, bola para o Leozinho, pegou o goleiro David! E aí a bronca do Campo Mourão, que queria um desvio, e não pode ter distração num jogo desses, né? Ficaram reclamando os jogadores de Campo Mourão e o Magnus não quis nem saber, saiu jogando e o juiz autorizou. Amino! Fala, tio! É, na verdade, o Campo Mourão já ia cobrar a falta e estava todo mundo se posicionando para receber. Olha a equipe do Magnus chegando, bateu o Rodrigo, pegou o goleiro! Sinoê, Sinoê tocando a bola pelo lado direito, vem agora a resposta de Campo Mourão, salvou o Leandro Lino! Se lamento, Sinoê, olha aí, no detalhe, botando a mão na cabeça, porque se essa bola passa, ele bota para dentro do gol, olha ali de novo. Ele tocou, o Luiz Fernando fez a jogada, providencial, Leandro Lino, para botar a bola para escanteio. E aí a defesa, quase que essa bola passa no meio da perna do David, mas ele salvou mais uma. É lá e cá, não tem sossego, não tem brecha! Fiquei com recomposição do Sinoê, foi lá no campo de defesa e aí no contra-ataque ele estava na área para tentar conferir. No detalhe, o Magnus botou para fora e é tiro de campo. Aí a bola levantada vem para a pancada, na dividida, a bola ficou rifada e foi pela linha de fundo. Liga Nacional de Futsal 2020 é na TV Brasil. Umbro é futsal, futsal é ombro! Olha a chegada de Campo Morão, defesaça do Johnny. Defesaça do Johnny, é goleiro de seleção brasileira. É só jogador a se enquadra e é a maior liga de futsal do mundo. A bola rolada, pegou mal na bola, agora o Luiz Fernando por cima. O Leozinho não pode perder uma bola dessa na frente da área, né? Leozinho, descontrocentração total. No primeiro tempo fez algo parecido, né, Choco? É, eu acho que o Ricardinho já tem que começar a dar os limites, né? O jogador habilidoso, ele tem que ter os limites deles para fazer a jogada e ali quase que toma um gol que pode complicar a vida do Magnus. E teve cartão no banco aí, né, Otil? Já vamos conferir aqui, Ramiro. Aí a briga é com os gandulas. É, o Rodrigo botando bronca. É pra todo mundo, hein? O Rodrigo botando bronca. Mas é isso aí, cara. Não adianta. Se solta ali, tem que soltar lá a bola igual. Ramiro. Otil. Só confirmando o cartão amarelo, é pro goleiro reserva Renato, número 22. Renato que já tem um gol nessa Liga Nacional de Futsal. Guardando reserva da equipe do Campo Morão. Recebeu o segundo cartão amarelo do jogo. Esse é o Leandro Lino. Trabalha na perna direita, o Leozinho pede do lado. O Leandro Lino deu uma segurada ali. Tocou a bola pro Rodrigo do lado esquerdo. Puxou na frente com o Charuto. Limpou pra perna direita. Ela prendeu. Voltou pra ele. Mais uma vez. Recuperação de Campo Morão. Três contra dois. Conseguiu brecar o contra-golpe. A bola na frente. Tá sobrando com o Johnny. Cinco e cinquenta. Ninguém quer perder e todos querem ganhar, né? A gente tá vendo lá e cá e os jogadores se jogando de cabeça na bola pra evitar um gol. Leozinho vai na individual. Puxou do lado esquerdo. Caiu. O árbitro mandou seguir. Diz que não houve nada. Vamos ver de novo? E aí, Leozinho? É. Foi com tudo pela linha de fundo ali. Nada houve. Segue o jogo. Cinco e vinte e quatro. Campo Morão zero. O Magnus também zero. Primeiro jogo dos play-offs. Aí vai trabalhando bola o Pedrinho. Pedrinho abriu lá do lado esquerdo. Cinco minutos pro final. Vai descendo a regressiva. Leozinho. Tocou do lado esquerdo. A puxada de bola pro meio de novo pro Leozinho. Se defende Campo Morão. Olha a balaca olhou pra um lado puxou pro outro e agora um pedido de pênalti, hein? O goleiro David vai ali vai levantar o Leozinho mas o pessoal do Magnus pediu ou falta ou pênalti. Não vi se foi dentro da área essa jogada. Mas olha não sei, hein, Choco. Vamos ver de novo. Olha aí, ó. Vamos ver esse lance? Esse lance é importante. A bola do Rodrigo. Não, parece que não tenha sido alguma coisa. Acho que o Leozinho forçou a barra mesmo, né? É, não deu pra ver muito bem mas acredito que foi um choque, né, Ramiro? Normal, normal. 4 e 48 pro fim do jogo. Primeiro jogo das oitavas de final. Leozinho não tá nada satisfeito aí. Não sei se com a atuação dele, se com arbitragem. Liga Nacional de Futsal 2020 é na TV Brasil. Crona. Um show de confiança, qualidade, segurança para a sua obra. Trabalha a bola, campo Mourão. Aí o camisa 21 Caio tentou botar a bola na frente, ela foi direto pra fora, reposição lateral. 4 e 26. Vamos ver se o técnico alemão vai arriscar, vai botar a goleiro linha pra tentar garantir a vitória no primeiro jogo. Esse é o Alisson. Até agora nenhum dos técnicos usou do pedido de tempo no segundo tempo. Estão guardando pra estratégia final. Johnny tocou bola, ela passou pelo Alisson. Alisson pediu a falta e o Arthur deu falta do Johnny. Agarrou ali o Caio e a falta marcada pra equipe. do Campo Mourão. Amiro. Alô, tio. Atualizando os números, faltando 4 minutos pra terminar o jogo. Duas faltas tem o Magnus, 3 tem a equipe do Campo Mourão. vem tocando o Campo Mourão, tá aí o Fabinho, abriu a jogada pro Hernandes, bateu cruzado, inacreditável, inacreditável, o café embaixo das traves, perde uma chance incrível o Campo Mourão. 13 e 52 pro final, regressiva passando. Persiste o 0 a 0. Esse é o Ricardinho. Tocou na frente, a bola voltou. Abertura do lado direito, de novo o Ricardinho. Pedrinho. Lucas Gomes. Olha a bola tocada, a chance do Magnus, a bola vai passando, salvou o Campo Mourão. Perdeu o Ricardinho, a bola não quer entrar de jeito nenhum na partida de hoje. Aí de novo o lance, ela passa por baixo do David, o David consegue dar no rabo da bola ali, tirar ela de dentro da área. E aí o café completou, salvando a equipe de Campo Mourão. Primeiro ele furou com a canhota e depois ele tirou com a direita. E lance, hein? A bola não quer entrar mesmo, está batendo de um lado e do outro, lances incríveis, mas esse é o futsal, né, Ramiro? Um jogo muito rápido, muito inteligente e as duas equipes muito bem na partida. Um 0 a 0 bom, né? Bom 0 a 0. 0 a 0 bem jogado. Você se divertindo aqui na TV Brasil, acompanhando a Liga Nacional de Futsal 2020. é recém o começo da fase de oitavas de final, tem muito jogo pela frente, vem chegando o Ricardinho, bateu por cima. No próximo domingo, às 11 horas da manhã, estaremos acompanhando o Muarama e Praia Clube. Jogo de volta também entre essas duas equipes. Eles jogam a primeira partida amanhã, e depois no domingo o Muarama recebe o Praia Clube. Pois não, Otivo? Pedido de tempo do técnico alemão, faltando 3 minutos. Vamos ouvir o alemão. O comando foi muito rápido, não deu tempo do café acompanhado. Eu errei. Sem problema. Seguiu individual? Continuou individual até o final. Vamos lá, gente. Isso aí, isso aí. Cai deu o comando na hora, não deu tempo do café pegar e ajustar, tá? A gente precisa pegar e ajustar a situação da marca. Só assim, ó. Cuidado com o moleque lá, que é o pequenininho lá, tá, pra entrar pisando por dentro e levar a bola até dentro do gol. Porque o outro aqui precisa ajudar, tá? O Jalos conseguiu ajudar bastante, o Fabinho conseguiu ajudar, tá, Fabinho? Que é esse menino aqui, ó. Tá, é aqui, ó. Esse lado aqui, quando a gente estiver pressionando lá, nós temos falta ainda pra fazer, tá? Aqui tá andando, tá? Esse tipo de jogo que a gente ficar aberto, tá? E ele começar a levar a bola e parar pra dentro do gol. Aqui, ó, café. Café, aqui nós ajudamos, tá? Aqui nós ajudamos. O Fabinho, quanto mais perto do gol, ou sem entrar o Sinuê, quanto mais perto do gol pra nós é bom. Fernandes, ultrapassagem de um jogador, se não deu, aí o Fabinho começa o jogo e a gente ajusta o jogo de novo, tá? Pode falar, cara. Eu tô falando assim, se ele expolina agora, ele é o único que tem coragem de entrar entre linhas ali. Sim, sim. É o quadrante, entendeu? Sim. E ele entra assim, difícil, ele lambe curto e lambe curto e lambe pro outro lado. Um pouco da linha, um pouco mais próximo dele. Não, o cara perto do Leozinho, ele tem que arriscar espaço de qualquer jeito. O Leozinho. Tá ativo, entendeu? Tá ativo na marca. O Caio foi bem, né? Cuidado, Leandro Lino, né, o Choco? É, pra ver como eles estão ligados, né? Sabendo que os meninos estão entrando entre linhas, né? E estão arrastando, estão pedindo pro ala contrário ajudar um pouco mais, até pedir pro café e... pra que não possa acontecer isso, porque é uma equipe rápida e dribla muito face à equipe do Marcos. E o Alemão também chamou atenção ali que ainda tem falta pra fazer, então se tiver que matar uma jogada tranquilo, né? Certíssimo, três faltas, ainda dá pra fazer duas. Aí no detalhe o Hernandes, finalzinho de partida. Zero pra Campo Mourão, zero pra Magnus, você ligado aqui na TV Brasil na Liga Nacional de Futsal, olha o Magnus, batida pra fora. Tentativa do Ricardinho. Vai terminando o jogo. Cairo o detalhe, o goleiro David repondo a bola em quadra. Ela tá passando pelo Hernandes. Aí a briga do Fabinho contra a marcação. E ninguém dá um palmo de quadra, hein, Choco? Ninguém dá um palmo de quadra. Quando tu pensa em respirar, tem alguém no cangote pra roubar a bola. Jogo pegado, né? O jogador muito bem preparado pra situação. Dois e vinte e quatro pro fim do jogo. Tá aí no detalhe o goleiro Johnny, goleiro da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que joga amanhã contra a Espanha, lá na Espanha, né? Em Madrid. Amistoso aí, amistoso de gala. É, com o desfalques, né? Jogadores que estão jogando a Liga Nacional estão dispensados da Seleção, né? Não podem ser utilizados. O Brasil pegou os jogadores mais que estão na Europa, né? Até pra facilitar um pouco mais o play. Vem descendo aí o Lucas Gomes. Abriu a jogada. Ricardinho. Era o Pedrinho. Bateu pra fora. Seria sacanagem de uma reta final, né, Cleberto? Tirar jogadores dos principais clubes da Liga Nacional pra servir a Seleção Brasileira, né? Tirar toda a emoção. Mas tem confederação que faz isso. Tem confederação que faz isso. Cobrado, tiro de canto. A bola cai ali, ó. O Leandro Lino de volta pros últimos minutos aí, pros últimos segundos. Pra tentar incomodar, pra tentar entrar entre linhas, como falou ali o Caio, pra ter atenção. É o habilidoso Leandro Lino. Esse é o Pedrinho. Finalzinho de partida. 1 e 46 pro final. 0 a 0 é o placar. A decisão será em Sorocaba no próximo sábado, 1 e 15 da tarde. E aí, o Magnus joga por dois empates, né? Um no tempo normal e um na prorrogação pra garantir a vaga. E assim será contra todos, né? Essa é a grande vantagem do Magnus, né? A campanha absoluta na fase de classificação. E persistindo 0 a 0, obviamente, vitória simples da classificação pra qualquer um dos dois no jogo de volta. 1 e 22 pro final. É o Leandro Lino. Esse tem que ter cuidado, esse é craque. A bola chegando no Pedrinho. Pedrinho puxou na perna esquerda, ameaçou, bateu na marcação. Voltou pro Pedrinho, abriu a jogada pelo lado esquerdo. Ela chega no Leandro Lino. Já estamos no último minuto de partida. 0 a 0 é o placar em Campo Mourão no Paraná. Ginásio Belim Carolo. Tá quase terminando o jogo, o placar fechado. Johnny arriscou o chute, ameaçou o chute e preferiu o toque. Leandro Lino mais uma vez. Tem o Pedrinho, tem o Lucas Gomes. Deixou com o Pedrinho. Pisa na bola, puxa pra um lado, pro outro. Aí no Pedrinho, soltou a bomba, bateu pra fora. Aí o David, grande atuação do goleiro da equipe do Campo Mourão. Talvez um dos responsáveis por esse empate, né Kleber? Já postei bem, né Ramiro? Diz que dependia muito dele o que ia acontecer no jogo, né? E quando foi chamado, muito atento, muito ligado. Teve defesa com o peito, teve defesa com a pontinha do pé, vai segurando 0x0, que não é o resultado ideal, não é o objetivo traçado pro jogo, mas é um resultado muito interessante, muito consistente diante do bom futebol que apresentou o Campo Mourão enfrentando o melhor time da liga até agora. Por enquanto, e acho que vai ficar assim, Campo Mourão é o primeiro time a evitar Magnus de fazer gol no campeonato, hein Choco? É o primeiro time a tirar pontos do Magnus. É verdade, é. O Magnus continua invicto, mas hoje não com 100% nas partidas de vitórias e ganhar todos os jogos. Amarelo pro Caio. Então é... O Campo Mourão vai bem lá pra próxima partida lá em Sorocaba. Amarelo pro Caio, né, tio? Amiro? Exatamente, por reclamação, exatamente sobre aquele escanteio tão discutido, faltando 4 segundinhos. Vai acabar a partida, vai acabar 0x0, Campo Mourão e Magnus. Lançamento do goleiro foi lá em cima pra salvar o Johnny, acabou! 0x0 para Campo Mourão, 0x0 para o Magnus na primeira partida das oitavas de final. Jogo de ida dos playoffs. O próximo jogo entre essas duas equipes será no sábado 1h15 da tarde em Sorocaba. Aí a gente tá vendo o goleiro Johnny. Também teve boa atuação. foi salvo quando não pôde defender pela trave, né? Mas também teve boa atuação. Aliás, um jogão de futsal que a gente acompanhou esta tarde na TV Brasil, apesar da falta de gols. No one will goleiro 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 No one will goleiro